Não pense que eu tô bem com você, não, viu? Não me toque, não me toque. Tira a mão de Mises. Só a mãozinha. Tira a mão de Mises. Não desme encoste de mim. Eu tô lhe avisando. É pra ficar longe, é? Isso, longe de mim. Mas eu sou teimoso. Ô, vizinho, por obsequio, tem como você baixar um pouquinho esse som seu aí? É o dia todo nesse bate-cum-cio. Ya bem. Isso, homem. Meus ouvidos ordenar e não aguento mais. Furacão da Folha. Lotus Trovão. Amaterasu. Isquei, pulo da Bulga. Lotus Oculta. Ativar modo Sinin. Hazengan. Vou ali comer meu osso. Cuidado. Meu vaso. Tu viu, Janaína? O vaso se jogou. O que é isso?